Assim, eu sempre fui muito claro, hoje o mercado de internet, ele passou por uma transformação, o mercado publicitário, ele passou por uma transformação muito grande. Quando você não tinha esse mercado de internet, de Google, Facebook, as agências tinham um modelo de precificação. Geralmente, o cliente não chegava a pagar a agência, ele pagava a agência por meio de mídia. Quem pagava a agência de fato eram os canais de veiculação. Quando isso foi para a internet, acabou perdendo um pouco o sentido disso. E esse comissionamento o Google não te passa, você teria que cobrar isso do cliente. Pela lógica, a agência só aumentaria o faturamento dela se aumentasse o seu investimento em mídia. Só que o ideal disso tudo com a internet é que isso funcione de forma diferente, é que eu consiga te dar mais resultados com um investimento menor ou com o mesmo investimento. Isso nós estamos falando de empresas médias, empresas que já estão em crescimento. Quando você transforma isso para um corretor que está começando agora, o cara que talvez não tenha um valor mensal fixo para investimento, é muito difícil ele contratar alguém que vai ter que receber. Essa agência vai ter um valor e mais o valor de mídia que ele vai ter que fazer o pagamento. Então, isso acaba ficando muito caro para quem está começando. Então, quando você tem um conhecimento de como fazer isso, mesmo que de forma inicial, é claro que com o conhecimento que você vai adquirir nos treinamentos, você não vai ficar a vida inteira fazendo só aquilo. Você vai começar, vai fazer testes, as coisas vão funcionar para você, você vai seguir aquele método, aquilo vai começar a te dar resultado, depois você vai escalar.